Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o Sandro do canal Conceito Digital, é uma alegria estar com vocês aqui novamente trazendo mais um vídeo, te convidando você que ainda não é inscrito, juntar-se a nós, se inscrevendo aqui no nosso canal e também um comentário ou um like é muito bem-vindo para nos ajudar na divulgação do nosso conteúdo trazendo para vocês mais um vídeo a respeito do NFT, novidades do mercado, Atari, jogos Atari, o primeiro jogo de entretenimento lançado no mundo com a tecnologia, já com gráficos modernos, na época que foi lançado os jogos do Atari não sei se você que está me ouvindo é do tempo do Atari, eu peguei o tempo do Atari, mas joguei, joguei muito pouco era só as pessoas que tinham um poder aquisitivo mais alto que obtinham aí esse jogo Atari então eu não tive muito prazer em ter um Atari para jogar, mas joguei na época aí que existia o Atari era um jogo de entretenimento mais popular na época aí dos anos 90, 80, 90, entre 80 e 90 foi aí a febre dos jogos Atari e trazendo para vocês aqui, trazendo um conteúdo de informação, um informativo ao mesmo tempo também compartilhando com vocês aqui os meus NFT aqui ó, tenho vários NFT, que eu uso uma estratégia, usei uma estratégia, uso essa estratégia para ganhar gratuitamente meus NFT, eu consegui todos esses NFT aqui gratuitamente e se você quiser saber mais sobre essa estratégia, não posso deixar de anunciar o nosso curso Mineradores da Web, tá? Este curso aí pode te ajudar muito, você entender um pouco desta tecnologia, né? Dessa tecnologia aí da mineração 4.0, que é a mineração mais avançada em criptomoeda dos nossos dias atuais então existe a mineração do Bitcoin, que já se minera há mais de 10 anos aí a mineração do Bitcoin e existem outras formas de mineração porque evoluiu então a tecnologia, né? então hoje existem outras formas de mineração sem precisar você gastar dinheiro com hardware gastar dinheiro com energia elétrica, nada disso você vai coletar criptomoedas de última geração de última geração, totalmente aí gratuito e aí depois você pode decidir aí se vai comprar a criptomoeda e investir no projeto, né? mas depois de uma análise, depois de uma usabilidade da criptomoeda você tem essa oportunidade este aqui é o meu curso, estou aqui na Black November um desconto aí de 20% no nosso curso um curso aí que tem 10 módulos falando de mineração, conceito de mineração em stake, masternode criptomoedas que você pode estar minerando com estas tecnologias de mineração são aí 10 módulos, tá? com mais de 40 aulas em vídeo todas elas em série para que você não perca nenhum dos conteúdos e possa assistir quantas vezes você quiser e aqui eu ensino como coletar tokens gratuitamente tokens NFT então dou algumas dicas aqui neste curso e você vai ter aí mais ainda vídeos sendo inseridos neste curso tá bom? então falando para vocês aqui da Antari que é o novo NFT aí do mercado, né? é o novo NFT do mercado executivo da saga Atari entra para a indústria de jogos da indústria do blockchain então todos os jogos, né? jogos aí tradicionais usando aí as plataformas tradicionais um aplicativo usando aí um servidor, enfim agora existe a tecnologia do blockchain e a indústria de jogos está mergulhando nessa nova tecnologia do blockchain e isto faz parte aí de uma inclusão crescente de setor de jogos não fundíveis que é o NFT o provedores de sistema de jogos o Fundation, né? que é o nome de Michael Katz como membro aí do seu conselho executivo Katz então tem uma longa carreira que é o novo executivo que assumiu a Antari um cara que já tem uma experiência já em jogos ele assumiu a presidência da saga Atari e ele já vem inovando porque ele já vem trazendo a tecnologia da saga Atari para o mundo do blockchain a Fundation, que é a fundação Atari aderiu então o lançamento da sua marca na VinWord a edição de kartes em seu conselho a VinWord então é um ecossistema de token não fungíveis que fornece um sistema de autenticação e permite aos proprietários armazenar criar valor por meio de diferentes conexões entre os jogos e os empresários um representante da fundação comentou sobre a incorporação de kartes à sua equipe de consultoria seu peso na indústria que é o kartes este responsável aí agora pela presidência da Atari tem feito parte de alguns lançamentos de produtos bem sucedidos no mercado a vasta experiência do trabalho de kartes vai trazer aí o sucesso para o futuro dos NFT através das plataformas do blockchain em outros anúncios recentes aí da indústria de jogos do blockchain a BBC Studio entrou no espaço de jogos do blockchain no dia 13 de agosto em parceria com a Hallet Game Group para desenvolver os jogos em negociações digitais esta é a primeira vez que a emissora em serviço público britânico usa a tecnologia do blockchain para comercializar os seus produtos então o NFT gente é o futuro dos tokens o futuro das criptomoedas é os tokens NFT porque é criado sobre a escassez e quando há escassez de um produto que é uma demanda uma procura sobre este produto esse produto tem tendência a subir tem tendência a valorizar então Atari acabou nesse semana aí mesmo acabou de aderir o NFT você pode colecionar aí jogos são jogos imagens são imagens dos jogos são imagens únicas criadas pela própria Atari para que os colecionadores de NFT colecionem todos os jogos dos melhores jogos da Atari e aqui você tem todas as coleções olha que bacana para você dos jogos esses eram os jogos que existiam na época tá bom gente? eram os jogos que existiam na época é Off-T-Hall 26 Skin Drive Basic Matching olha aí só jogos do Atari quem é do tempo do Atari vai lembrar desses jogos então o Atari entra para o mundo dos NFT tá esses aqui são os meus NFT que eu coletei gratuitamente vou depois gravar mais um vídeo ainda pensando mais uma estratégia como que eu adquiri esses NFT agora aqui ó né que são esses NFT aqui ó da NFT Publishing Trading Posting é de 2020 depois vai vir 2021 e assim sucessivamente então uma coleção de NFT é deste token aqui Net Trading Trading Posting eu acabei de ganhar este aqui ó então deu uma alta aqui ó bem um gráfico bem bem volátil aqui desse token aqui tá e o Tokiax que é onde a plataforma as plataformas são criadas já tem aí ganhado uma alta de 11% nessa moeda só nessa semana hein gente porque ela tem ampliado quanto mais amplia os seus tokens aqui da Ax mais valor a moeda pega então e quanto mais valor a moeda for pegando no mercado os seus NFT também vão pegando valor então é uma coisa que traz um né uma consequência de valorizações sobre os projetos que são criados e também sobre a própria moeda Ax tá bom então queria deixar pra vocês trazer essa essa informação que a saga Atari entra para o mundo do NFT se você ainda não tá ainda inserido neste mercado compre o nosso curso adquire o nosso curso e receba também a nossa mentoria pra que você não perca aí esta tendência do mercado o mundo não é dos universitários o mundo não é dos universitários então quem se atentar para este movimento das criptomoedas para o mundo do NFT pode se dar muito bem quem quiser ir junto comigo nesta saga do NFT se inscreva no canal participe dos nossos vídeos que você vai receber informações aqui atualizadas deste mercado abraço fica com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau